Olá, boa noite. Boa noite. Na edição de hoje, você vai saber como a crise econômica do país está afetando a situação financeira dos municípios. Em Cachoeirinha, os servidores estão em pé de guerra com a Prefeitura, depois que o Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores projetos de ajuste fiscal. Também na região metropolitana, o Executivo de Alvorada tenta aprovar pacote de medidas que desagrada funcionários. A importância da atividade física para um envelhecimento saudável. Veja como as doações do Imposto de Renda de Cidadãos Comuns estão transformando a vida de crianças da capital. E saiba como prevenir doenças cardíacas que podem ser transmitidas de pai para filho. A crise econômica no país atingiu em cheio o setor público, em todas as esferas, União, Estados e Municípios. Os cofres estão raspados e falta dinheiro para atender as demandas básicas da população. Para equilibrar as contas, os governos tentam cortar gastos. Só que as medidas duras deixam apreensivos os servidores públicos, que podem acabar pagando a conta. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, funcionários da Prefeitura protestam contra o corte de benefícios. E alegam, inclusive, irregularidades no processo de votação do pacote de ajuste enviado à Câmara de Vereadores pelo Executivo. Os municipários vão questionar a votação na Justiça. Nós estamos contestando judicialmente cada projeto que foi aprovado. Estamos contestando também a sessão que votou o pacote, porque houve irregularidades na convocação da sessão extraordinária e foi desrespeitado o pedido de adiamento de votação que foi feito por alguns vereadores. Foram aprovados 11 projetos, que reduzem as vantagens recebidas pelos funcionários do município. O vale-refeição passa a ser pago de acordo com os salários e as horas trabalhadas, podendo baixar de R$ 25 para até R$ 14. O adicional por risco de vida caiu de 80 para 30%. O triênio caiu de 6 para 3%. E o adicional por qualificação passou de 9 para 3%. Ele é conquistado se, nesse período, o funcionário conseguiu acumular 200 horas de cursos de aperfeiçoamento. Um incentivo muito forte para a continuidade dos nossos estudos e da nossa busca constante de qualificação. Então, não se pode dizer que isso é uma questão de vantagem. Isso sim é uma questão de investimento em educação de uma outra forma. O secretário da Fazenda do município diz que os cortes são a alternativa para evitar o desemprego. Eu teria que demitir os cargos em comissões, teria que demitir servidores, até um percentual, uma questão de função gratificada e servidores não estáveis do município. Nenhuma outra administração tem, de 3 em 3 anos, 15% de ajuste, além da inflação. Os projetos já foram sancionados pelo prefeito de Cachoeirinha, Mickey Breyer. Mesmo assim, os municipários continuam em greve por tempo indeterminado. O sindicato calcula que a adesão da categoria chega a 80% dos 3.500 municipários. Já, segundo a prefeitura, são pouco mais de 100 grevistas. Professores reclamam do corte de salários por causa da paralisação. Zero de salário. E aí? Esse é o prêmio por 22 anos na prefeitura. Eu vou ter que pensar o que eu vou fazer com R$ 54,38. A prefeitura afirma que a redução do salário faz parte de um pacote maior, que diminuiu oito secretarias e cortou 90 cargos de confiança. E admite que pode rever o corte do ponto. Tudo a negociação, né? Então, hoje, porventura, existe o desconto, mas, porventura, se tiver uma negociação do término da greve, que não prejudica os pais, principalmente, né? Que estão com as crianças fora da sala de aula. No sentido de isso acabar, a gente pode negociar, sim, com certeza. É relevante para nós mantermos o salário dos funcionários em dia, dos servidores, estar em dia, mas também atender a população, que é o grande prejudicado nessa situação. Segundo a administração de Cachoeirinha, o déficit das contas é de 200 milhões de reais. E nós vamos continuar falando ainda nessa edição sobre a crise que afeta os municípios gaúchos, porque em Alvorada, a situação não é muito diferente de Cachoeirinha. E agora nós vamos a um resumo com notícias do dia. O assunto é economia, porque em Porto Alegre, a inflação voltou a subir. O índice de preços ao consumidor passou de 0,45% em fevereiro para 0,52% em março. O item que mais pesou no bolso foi a conta de luz, que ganhou cobrança extra no mês passado. As refeições em bares e restaurantes também pressionaram a inflação. Já a gasolina ficou mais barata na capital gaúcha. Em Canoas, o que vai pesar no bolso é o aumento na tarifa de ônibus. Amanhã, o preço da passagem sobe de R$ 3,30 para R$ 3,75. Já o transporte seletivo passa a custar R$ 4,55. Segundo a Prefeitura, o aumento foi condicionado a uma renovação da frota de ônibus ainda este ano. Quem carregar o cartão do transporte coletivo até hoje vai garantir o valor da passagem sem reajuste por 30 dias. E o desempenho industrial do Rio Grande do Sul apresentou resultados positivos em fevereiro. O setor cresceu 3% em relação a janeiro, de acordo com a Federação de Indústrias do Estado, a Fiergs. Mesmo assim, os dois primeiros meses de 2017 acumularam perda de 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. As indústrias de veículos, alimentos e tabaco foram as principais responsáveis pelos resultados negativos do ano. E apesar de alguns indícios positivos que começam a surgir na indústria, como a gente acabou de ver, a economia do Rio Grande do Sul manteve no começo do ano a tendência de queda registrada ao longo de 2016. A retração aconteceu em todos os setores pesquisados pela Fundação de Economia Estatística. Mas um dado positivo chama a atenção. A indústria de transformação foi o único segmento que apresentou o crescimento, beneficiada pelas exportações, principalmente no ramo de papel e celulose. E esse indicador, conforme economistas, aponta para uma possível recuperação ao longo do ano. 2016 foi um bom ano para a nova planta da celulose rio-grandense. Inaugurada em 2015, a fábrica de 4.500 funcionários atingiu a capacidade plena de funcionamento e conseguiu se livrar da crise, exportando celulose para os Estados Unidos, a Europa e a Ásia. 90% da nossa produção vai para o mercado externo e com isso a gente fica relativamente blindado, em uma boa escala blindado, em relação à recessão que ocorreu no país. Mas o desempenho satisfatório da indústria de transformação não se repetiu nos demais setores da economia gaúcha em 2016. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, o PIB do Estado encolheu 3,1% na comparação com 2015. A atividade agropecuária caiu 4,5%, serviços 2,1% e a indústria 3,9%. Isso resulta num maior desemprego, numa queda da renda e ficou mais difícil uma recuperação agora com essa conjuntura atual. A boa notícia é que no último trimestre a queda do desempenho foi menor e a indústria de transformação conseguiu crescer 1%. A expectativa da política monetária, que pode influenciar as decisões, no caso a inflação um pouco mais controlada, se pode ter espaço para redução da taxa de juros e pode influenciar uma retomada. Pequena recuperação da economia em 2017. A principal entidade pública de apoio técnico aos agricultores gaúchos teve o certificado de beneficência de assistência social renovado. Em um momento de crise financeira, a ação garante a Emater mais autonomia no atendimento a 200 mil famílias do campo. A renovação do certificado garante mais três anos de filantropia para a Emater Ascar, entidade que realiza trabalhos de extensão técnica e social junto a pequenos produtores rurais, indígenas e quilombolas do Rio Grande do Sul. Com isto, a entidade garante a continuidade da isenção da contribuição patronal do INSS, aproximadamente 50 milhões de reais ao ano, que é revertida em atendimentos. Em filantropia, são 50 milhões, praticamente, a menos, e isso seria uma força de trabalho a muito menor. Com certeza, o quadro da Emater teria que ser diminuído. E nós precisamos hoje, muitos municípios estão pedindo para ampliar o quadro. A Emater, ela tem um papel determinante nas políticas de atendimento ao pequeno agricultor, ao assentado, que é a base da nossa segurança alimentar. Nosso ministério tem uma secretaria que cuida só disso. Hoje, mais de 220 mil famílias são atendidas diretamente nas propriedades e nos núcleos em cada região do estado, por extensionistas sociais, engenheiros agrônomos e agrícolas e outros profissionais. A Márcia é uma pequena produtora em Santa Clara do Sul, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Ela começou com os suínos e ampliou o negócio com a produção de leite pelo incentivo da Emater. A gente não sabia como tratar certo. A gente tinha que fazer uma dieta certa, tudo certinho. Com a ajuda da Emater, a gente conseguiu. Fez o controle leiteiro todo mês, que no final do mês a gente popa o dinheiro que te dá um bom retorno. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, também anunciou para os gaúchos 37 milhões de reais para os problemas decorrentes da estiagem e um programa de benefícios a fundo perdido para famílias de baixa renda no campo. Para bebedouro, para água, para irrigação da sua propriedade, para 1.400 famílias de agricultores. 400 são indígenas e 1.000 são agricultores ou assentados ou agricultores familiares. E hoje é dia de shows aço em Porto Alegre e em dose dupla. Elton John e James Taylor sobem ao palco do Amfiteatro Beira Rio, na capital. E quem está lá ao vivo é a repórter Lívia Guilhermano, que nos traz mais informações. Boa noite, Lívia. Olá, boa noite, Fernanda. Pois é, vai começar daqui a pouquinho o show que vai reunir dois grandes nomes da música mundial, James Taylor e Elton John. Aqui a movimentação em frente ao estádio Beira Rio já é bem menor neste momento. Muitas pessoas já entraram no estádio, mas o trânsito, como vocês podem ver, ainda é um pouquinho complicado na Avenida Padre Cacique. A previsão era de que James Taylor ia subir ao palco às 19h40, portanto está um pouquinho atrasado, e às 21h50, então, é a vez de Elton John. Os fãs vão poder aproveitar quatro horas de show com clássicos das duas carreiras, que juntas somam quase 100 anos. Os dois ficaram famosos ali na década de 70 e tem músicas bastante conhecidas, como Tiny Dancer e Your Song, do Elton John, e You've Got a Friend, do James Taylor. Então, sempre reúnem aí um grande público. A turnê já passou por Curitiba e pelo Rio de Janeiro, e então chega a Porto Alegre. Expectativa grande, a gente já consegue ouvir o barulho do público, então já deve estar começando. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lívia. A noite está animada por lá, o show promete. E a gente lembra você que é possível assistir as notícias do Panorama também pelo Facebook. O endereço é www.facebook.com.br.tvpublica.rs. E também estamos esperando a tua mensagem com sugestões e comentários pelo WhatsApp. O número é 519-8451-6352. E ainda hoje, você vai conhecer uma entidade que recebe dinheiro do Imposto de Renda dos Cidadãos Comuns para ajudar crianças carentes. Saiba como prevenir doenças cardíacas que podem ser hereditárias. E a importância da atividade física para os idosos. É daqui a pouco. Oito horas da noite e nós estamos de volta com o Panorama. Vamos agora para mais um resumo de notícias. Agência de Vigilância Sanitária apreende lote falso de sibutramina em todo o país. E na política, o governo Sartori perde o apoio do PDT. Confira. A saída do PDTista Gerson Burman da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação do Estado antecede o desembarque do partido do governo Sartori, assim como a intenção dos trabalhistas em apresentar candidatura própria nas eleições do ano que vem. A decisão vai ser divulgada oficialmente na próxima segunda-feira pelo Diretório Estadual do PDT. E atenção usuários de sibutramina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão de um lote falso do medicamento usado para emagrecer. É um lote do Biomag de 15 miligramas, supostamente produzido pela Xê. A empresa, no entanto, garante que não fabricou o produto. E no primeiro bloco, a gente falou sobre a crise nas finanças municipais. Ela não é exclusividade de cachoeirinha. O problema, aliás, está tirando o sono dos gestores em grande parte das 497 cidades gaúchas. Em Alvorada, por exemplo, a prefeitura diz que o rombo mensal nos cofres públicos chega a quase 2 milhões de reais. Desde o ano passado, Alvorada enfrenta também as consequências da crise. De acordo com a FAMURS, uma das razões foi a queda de 353 milhões de reais nos repassos federais para os municípios. É evidente que isso impactou as contas dos municípios. E os reflexos, né, eles são aí a realidade do que está acontecendo. E aí os municípios, evidente, têm que buscar alternativas. Entre elas, os ajustes, né, os cortes. Seja de secretaria, de CCs, de funções gratificadas, horas extras. E até mesmo algumas questões que podem se entender até como conquistas. Um levantamento realizado pela FAMURS entre janeiro e fevereiro deste ano apontou que a maioria dos novos prefeitos receberam os municípios com as contas em dia. No entanto, 73% deles, assim que assumiram os mandatos, tomaram medidas de ajuste econômico. É o caso aqui de Alvorada, em que o prefeito enviou um pacote aprovado pela Câmara em janeiro. Nós trocamos uma lei que era uma lei da trimestralidade, INPC, por uma lei que é vinculada à receita corrente líquida do município e tendo como teto o INPC. E isso possibilita que o município ajuste essa despesa com o pessoal, que é uma das despesas mais pesadas do município, em torno de 11 milhões de reais, e a folha bruta do município mensal. A inflação é o mínimo devido pela Constituição para todo trabalhador. Isso é o que a Constituição diz. Então, se não tinha dinheiro para dar aumento para os trabalhadores, como foi a alegação do governo atual, e já era a alegação do governo anterior, não se poderia ter dado uma correção de um milhão de reais para os cargos em confiança dos famosos CCs aqui no nosso município. Já no ano passado, os servidores municipais tiveram que recorrer a empréstimo para receber os vencimentos de dezembro de 2015. Em janeiro deste ano, houve mobilização para tentar impedir a votação das medidas que foram aprovadas. Novos projetos devem ser enviados ao Legislativo. A gente tem alguns objetivos. A gente tem que garantir o pagamento da folha de pagamento, mas não só garantir o pagamento da folha dos servidores da Prefeitura. A gente está buscando garantir receita para realizar investimentos na cidade, garantir contrapartidas e garantir que a gente tenha uma cidade mais limpa, uma cidade melhor para a gente viver. Esse é o nosso compromisso e isso muitas vezes significa algum sacrifício. Não adianta hoje eu dizer o seguinte, que o servidor é o grande problema, se o cenário político também não dá exemplo nenhum. Então, se nós não fizermos um corte geral nos gastos públicos no nosso município de Alvorada, dificilmente nós teremos alguma expectativa de melhora daqui por diante. E no quadro Saúde de hoje, a gente dá sequência ao tema Cardiopatias Familiares. Aqui no Panorama, toda semana vai ser assim. Um tema ligado à saúde vai ser discutido em formato de série de segunda a sexta. Nesta terça-feira, o médico Ricardo Stein, doutor em cardiologia do exercício, do esporte e pós-doutor em genética cardiovascular, fala da prevenção das cardiopatias hereditárias através do estudo genético. O estudo genético nada mais é do que uma ferramenta adicional na mão do cardiologista. O cardiologista, assim como tem o ecocardiograma, o teste de exercício, o desforço, uma ressonância cardíaca, hoje também pode lançar a mão do estudo genético para ajudar na estratificação de risco, por exemplo, de algumas doenças genéticas, uma vez que, ao se fazer o diagnóstico de uma determinada mutação, nós podemos dizer, ah, a mutação fulana de tal, essa mutação é uma mutação maligna. Em sendo uma mutação maligna, nós vamos ter uma determinada conduta em relação a esse atleta. O estudo genético é uma ferramenta muito importante, disponível, que quando bem interpretada, ela serve tanto para ajudar no diagnóstico e na estratificação do risco, quanto para também a gente descartar um diagnóstico e fazer com que essa pessoa, esse atleta, não precise ficar fazendo avaliações de tempos em tempos e possa praticar o seu exercício ou ser o atleta sem ter uma marca de cardiopatia na sua testa. Existem várias cardiopatias, existem algumas que são cardiopatias de maior risco. Existe uma que tem um nome muito estranho, que chama displasia ritmogênica do ventrículo direito. Essa doença, muitas vezes, tem no exercício um gatilho para que a mutação que o sujeito tem desde que nasceu acabe se expressando. O que é isso? Se essa pessoa tem essa doença e é sedentária, essa pessoa pode ser que envelheça sem que a doença apareça. O esporte de alto rendimento, muito intenso, nesse cenário, acaba sendo um gatilho em algumas situações para que a doença acabe aparecendo. Eu não quero dizer com isso que exercício é ruim. O que eu estou querendo dizer é pelo contrário, exercício é bom quando bem feito. O que eu estou querendo dizer é que nessas doenças raras, algumas vezes, o exercício pode ser um fator de risco para o desencadeamento de uma arritmia maligna ou de uma parada cardíaca. Mas existem algumas doenças genéticas, nas quais, inclusive, atletas vão poder continuar desenvolvendo o seu esporte. Mas nós temos que separar o joio do trigo. E nesse cenário, o estudo genético pode ser muito importante. E continuamos conversando sobre saúde. Nunca é tarde para praticar atividade física. E manter o corpo em movimento é um dos principais fatores para melhorar a qualidade de vida na terceira idade. Mas muitas vezes é só quando a gente sente aquela dorzinha ou aparece um problema de saúde que nos damos conta da importância dos exercícios na nossa rotina. Ela é cheia de disposição, mas já foi uma sedentária assumida. Agora, o Pilates mudou a sua vida. Mudou para melhor porque tu vem pela necessidade da saúde, primeiro. E aí, depois, em contato com o grupo, com a professora, tu vai adquirindo novas vontades, criando novos desejos, não é? Ele também tem sua própria história de superação. Eu não podia dobrar a coluna, não podia me mover mesmo. Eu vim para cá, eu estava meio na última, cara. Eu não podia me mover, não podia continuar trabalhando. Fátima e Albino têm mais de 60 anos e representam quase 16% de toda a população do estado, segundo dados da FEED 2015. Com uma sociedade cada vez mais idosa, a alternativa para envelhecer com qualidade está no combate ao sedentarismo. O que é indicado é exercícios sem pactos que reforcem as musculaturas específicas que o idoso vai perder com o tempo, como músculos posturais, por exemplo, musculatura de perinho, de assoalho pélvico, que são extremamente necessários para manter uma coluna saudável, por exemplo, ou para manter um joelho saudável, um ombro, para que ela possa continuar fazendo as mesmas atividades que ela sempre fez, com a mesma qualidade de vida. Longe dos aparelhos de pilates, este grupo de idosas de um centro geriátrico na zona norte da capital encontrou na música um jeito de balançar o esqueleto. É maravilhoso. Eu já dancei muito também. O que você mais gosta dos exercícios? Exercícios? Eu gosto de todos os exercícios. A aula, chamada de expressão corporal, é uma técnica desenvolvida por esta educadora física. A ideia é muito simples. A música tem o poder de liberar as emoções, né? Conforme o estilo de música, a pessoa fica mais eufórica, às vezes facilita na leveza, né? Ela presta mais atenção na música, automaticamente ela se solta mais, ela acaba permitindo que desbloqueie um pouco alguns movimentos. Mas haja música e criatividade no futuro para ajudar tanta gente. Se as estimativas da Organização Mundial da Saúde estiverem certas, até 2050 o número de idosos deve triplicar no país. E quanto mais cedo o povo aprender a sacudir a poeira, melhor. Segundo este geriatra, qualquer gasto calórico já traz benefícios à terceira idade. O mais importante, depois dos 60, é aumentar a resistência do osso, o que combate a osteoporose e a perda de força e de massa muscular. A atividade física, ou seja, uma atividade na qual há gasto calórico semanal, ela é um grande aliado para evitar situações, principalmente de quedas. Por quê? Porque ela melhora a massa muscular, ela aumenta o tônus muscular, então além de melhorar a massa muscular, ela melhora a força muscular. E isso faz com que o idoso tenha mais equilíbrio, força, e isso é um grande aliado para evitar quedas. Principalmente a melhora da massa muscular das pernas, que a gente chama da cintura do quadril. Depois de tanta informação, fica claro que quem buscou uma atividade só para tratar a coluna, saiu no lucro. Sorte do seu albino. Dorme até melhor, consegue dormir melhor, tupor melhor, se se descida melhor, muda mesmo. Então é tranquilo. Vale lembrar mais uma vez que você pode assistir ao Panorama pelo Facebook, ao vivo e em tempo real. Entra lá na página da TVERS no endereço facebook.com.tvpublica.rs E você ainda pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 98451-6352-DDD-51. A gente espera a sua mensagem. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre os conflitos entre servidores municipais e a Prefeitura de Cachoeirinha. E conheça o trabalho de uma entidade que recebe recursos do Imposto de Renda para ajudar no atendimento de crianças carentes. A gente já volta. Voltamos a falar da crise em Cachoeirinha. Conforme os servidores do município, o pacote do executivo foi apresentado sem diálogo e ataca os direitos dos trabalhadores. Os desenvolvimentos, os desentendimentos, melhor, entre a Prefeitura e os servidores, vêm causando diversos confrontos. O dia mais tenso foi na última quinta-feira. O confronto começou quando a Brigada Militar tentou retirar servidores que ocupavam, desde a noite anterior, a entrada da Câmara Municipal. Para dispersar o grupo, gás de pimenta e bombas de efeito moral foram jogadas. 30 pessoas ficaram feridas e 3 servidores foram presos. O sindicato dos municipais de Cachoeirinha diz que a manifestação era pacífica e vai entrar com ação judicial contra a repressão. A partir desse ato, a gente está levando essa questão para a Comissão de Direitos Humanos, a Assembleia Legislativa. Amanhã tem, inclusive, uma sessão lá e vamos ajuizar as medidas cabíveis de indenização e também buscar a responsabilização de quem atua daquela maneira excessiva e extremamente violenta contra os servidores. Além de questionar as legislações que foram aprovadas, que no nosso entendimento, não respeitaram o devido processo legislativo. Já a Brigada Militar alega que servidores jogaram pedras nos policiais e que a decisão de agir foi tomada depois de horas de negociação. Nós estaremos em um procedimento, um inquérito policial militar, para apurar se houve excesso por parte dos nossos policiais. Eu saliento a necessidade de analisar todo o contexto do episódio, não só o isolado daquela atitude dos policiais com uma cadeira. E sim, tudo o que chegou nesse cenário. Tanto o rapaz atirando pedra, as pessoas forçando a entrada e também dando ao patrimônio. A situação preocupa a população de Cachoeirinha. Uma situação que não é boa, né? Porque não é boa nem para a prefeitura, nem para os funcionários que estão em situação emergencial, né? Então, nesse ponto, tem que o prefeito resolver o quanto antes, senão a situação fica cada vez mais caótica. A gente não pode, assim, tomar muito partido porque a Brigada também é funcionalismo e a gente sabe que lá tem homens de bem, né? Que também estão exercendo a sua profissão, que é defender. Mas defender de quem, né? Eu fico preocupada. E daqui a pouco, às oito e meia da noite, depois do Panorama, você confere o Debate TVE, que vai discutir justamente a greve dos servidores municipais de Cachoeirinha. A paralisação completa um mês. Participam do programa o secretário de Governança e Gestão da cidade, Juliano Paz, e o presidente do Sindicato dos Municipários, Guilherme Runge. É o impasse. Quando a gente diz o seguinte, nós temos hoje, só para exemplificar... Essa questão das bonificações, elas vão... Veja só, esse percentual, por exemplo, mostra, esse gráfico mostra Cachoeirinha ou de cima, com a média do que a população de Cachoeirinha gasta pagando a folha de pagamento e outras cidades da região metropolitana, como Viamão, São Leopoldo, inclusive a média nacional, que é o verde. Então, a média nacional, por exemplo, dá um belo valor abaixo daquilo que Cachoeirinha... Cachoeirinha não é o maior orçamento dos governos. Os índices garantiram que o município tivesse o melhor e débito da região metropolitana por vários anos. E claro, mas sem dúvida... É a qualidade de investimento do serviço público que depois tem retorno para a comunidade. O assunto agora é música, porque Elton John e James Taylor estão em Porto Alegre. Nós voltamos lá para o Beira Rio, ao vivo, com a repórter Lívia Guilhermano, que fala ao vivo sobre o showzaço dos dois. Já deve estar em andamento por lá. Lívia, traz então as últimas informações aí com você, Lívia. Olá, Dalva. O show já começou com um pouquinho de atraso, mas James Taylor está no palco. A movimentação aqui já é bem menor. Algumas pessoas ainda passam atrasadas, com pressa, mas a movimentação já diminuiu bastante. Nós vamos olhar agora a Avenida Padre Cacique. Vocês vão ver como ela já está com o trânsito normalizado, mas a movimentação deve aumentar na saída, sim, por volta ali das 11 horas. E o tempo está colaborando com os fãs, pois a previsão era de chuva, mas por enquanto, tempo firme por aqui. É com vocês aí no estúdio. E a gente fala agora sobre um trabalho, uma entidade que está recebendo alguns benefícios, alguns recursos do Imposto de Renda para trazer também melhorias para crianças carentes. A gente confere então esse trabalho com recursos do Imposto de Renda e todo mundo pode fazer a doação. O Instituto do Câncer Infantil oferece apoio e atendimento também às famílias dessas crianças e adolescentes. Aqui na sede, próximo ao Hospital de Clínicas, são atendidas cerca de 400 famílias a cada mês. E para isso, conta com o trabalho de muitos voluntários. São cerca de 400 voluntários também, que atuam em 15 áreas diferentes. Nós agora vamos conhecer uma dessas voluntárias. E ela, inclusive, é uma das fundadoras da instituição. Começou com o convite para que eu fosse uma das fundadoras do Instituto, lá há 25 anos atrás, pelo Dr. Brunetto. Então, para mim, isso é um tremendo orgulho. E entre muitos fundadores, éramos uma vasta mesa, eu era praticamente a única mulher. Tive uma criança que teve um tumor cerebral e faleceu. E quando ele faleceu, eu fiz um juramento que eu faria qualquer coisa possível para me dedicar ao câncer infantil. Então, estava dentro da minha vida já. E que a morte dele tivesse um valor. E o valor para mim era fazer o bem para outras crianças que precisassem. Eu não tenho o número de pacientes, que são muitos, que entram e saem. Eles vêm, fazem o tratamento, ficam no hospital ou ficam na casa de apoio. Vêm aqui fazer recriação, fazer o tratamento dentário, fazer a psicologia. Psicologia, a parte também que faz a nutricionista, a psicóloga. Tem tudo um grupo do NAP, que há um apoio importante. Eu adoro trabalhar com as famílias e com as crianças. Mas o meu trabalho, ele é essencialmente doações. O mais importante para mim é a parte toda da triagem. Porque todas as doações que entram, tem que passar pela minha sala. Tem que ser triados, escolhidos e repassados para as diferentes áreas. Que são a assistência à família, que é aquilo que é o mais importante. Porque através da assistência à família, nós estamos dando as roupas e ranchos para cada uma das famílias que tem necessidade. O resto se passa para o brechó, que são as coisas mais especiais, digamos, e que não servem para nossas mães. Então se passa para o brechó e através do brechó existe um valor que entra na instituição, que é uma coisa muito importante. Nós precisamos disso aí. Através das doações pelo nosso telemarketing, né? Que telefona para a instituição, conversa com as nossas moças, que são as nossas atendentes, e ali elas vão explicar todo o processo, como pode ser feito e como deveria ser feito, né? As pessoas podem trazer doações de roupas, de produtos de higiene, que para nós é muito importante, para as crianças, não é? Podem trazer brinquedos, podem trazer livros infantis. O que me encanta é a seriedade da nossa instituição. Tu trabalhas com uma coisa que cada tostão que entra, ele tem o seu valor e ele é cuidado. Eu acho isso, no momento que nós vivemos nesse país, uma coisa muito, muito importante. Nada se constrói desse volume sem ser correto e honesto, né? Então eu acho que isso é um ponto. E o resto humanitário, né? Adoro as pacientes, as crianças, todo mundo que me rodeia aqui dentro, né? Eu me sinto muito feliz e gratificada. O Instituto do Câncer Infantil é uma das entidades que recebe recursos do Fundo Criança. Um dos fundos que, como nós mostramos ontem, recebe doações do Imposto de Renda. Lembrando que o prazo final para acertar as contas com o Leão é 28 de abril. E para mostrar a importância dessas doações, a gente foi conhecer de perto uma iniciativa que, com a ajuda de recursos repassados ao Fundo Criança, está transformando a realidade de muita gente. Não é hora de escola, mas estas crianças e estes adolescentes da Restinga estão bem envolvidos. E por que não engajados ao se tornarem multiplicadores de cidadania? A Amanda ajudou o Carlos Eduardo a entender o conceito de reciclagem a partir da ideia de uma garrafa pet. E que nem na nossa sora, ela pega, ela tem um negócio assim, da ponta, e aqui tem a tampa. Ela fez um jogo e aqui tem uma bolinha no fiozinho. Daí ela está reutilizando a outra pontinha da garrafa pet. Este é o Centro Social Padre Pedro Leonardo, que fica na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Restinga. Diariamente são 400 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, que aqui participam de aulas e oficinas de matemática, fotografia, artes, educação física, leitura. É aqui que o Edson se delicia com as novas histórias dos seus favoritos, os gibis. Bom, todos os dias não deixam de vir aqui para ler os gibis aqui, peço para a professora Verônica abrir a porta e já vir direto ali. Isso te ajuda no português lá na escola, lá para ir bem na prova também? Sim, sim, sim. Normalmente tem sido muito bom nas provas. O Gabriel já era bom no skate lá fora. Os amigos e também o professor convidaram ele para entrar no projeto. Mas precisava dar a contrapartida, que era estudar e mudar algumas atitudes. Hoje ele está no grupo, que participa de uma oficina muito radical. Eles estudaram os materiais, fabricaram as máquinas e agora podem dizer com orgulho que fabricam os shapes dos próprios skates. É uma coisa que o skateista mais usa, entendeu? E mais quebra, então é uma alegria muito grande fazer shapes, essas coisas. Um projeto como esse, numa comunidade como a da Ritinga, que hoje está nas mídias, tudo como um bairro muito forte no crime. Então a gente tem essa ferramenta, que é o skate, que é um projeto, o Centro Social Padre Pedro Leonardo oferece gratuitamente, não tem custo nenhum. É só chegar ali, fazer uma matrícula, uma inscrição, vai entrar no projeto. Sendo que sábado e domingo a pista de skate está aí, está aberta também para a comunidade. Então eu acredito que com essas ferramentas que a gente tem aqui, a gente tem a oportunidade dada que eu queria ter quando eu era jovem e não tive. Para incentivar novos triques ou manobras na vida da gurizada, o Centro Social conta com convênios com a Prefeitura e também doações de pessoas físicas ou empresas, que podem ser da forma direta ou através do FUN Criança. E neste caso, a pessoa não tira um real sequer do bolso, ela escolhe um outro destino para o seu imposto de renda devido. O FUN Criança é complemento de renda para cerca de 400 entidades cadastradas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Porto Alegre. O doador pessoa física pode destinar até 6% do imposto de renda devido e a empresa 1%. Há um projeto específico ou ao fundo, que reparte o saldo por edital entre as entidades de acordo com o número de atendimentos. O Porto Alegre está entre os maiores doadores do país, mas a capacidade é muito maior. Os dados que nós temos da própria Receita é que o percentual que nós captamos é de 10%, 12%. Nós, esse ano, apesar da crise, conseguimos mobilizar a comunidade. Nós chegamos a 16 milhões de destinação do imposto de renda para o FUN Criança, mas essa capacidade é muito grande. E o que eu acho que é importante, hoje tem um descrédito muito grande com a corrupção, é de poder, o contribuinte, o que está fazendo a doação, a destinação, ele saber que ele pode acompanhar bem de perto o projeto que ele está apoiando. São recursos que vão direto para o terceiro setor, geridos pela organização das entidades e que ajudam a transformar o futuro. Muitas vezes, uma árvore grande que cai, faz um barulho danado em toda Porto Alegre, da violência, mas uma floresta que está crescendo aí, pulsando, que está crescendo com alegria, gritando, jogando bola, se formando, isso ninguém nota. Desde 1983, no ar, na TV Educativa, o Galpão Nativo expressa e divulga a cultura rio-grandense no Estado e em outras querências. Como você já sabe, a programação da TVE está com algumas novidades. Vamos saber, então, o que vem por aí no nosso nativismo em uma conversa com Elton Saldanha, apresentador do Galpão Nativo. Saindo do Elton John e agora aqui com o Elton Saldanha, então, né? Vamos lá. Agora, em horário nobre, né? Estreia hoje a nova temporada com vários artistas convidados, uma produção maravilhosa. A gente tem sempre o programa inédito ao domingo, das 8h às 9h da manhã, reprisa no outro sábado e agora em horário nobre, às terças, das 21h às 22h. Vocês vão ver que o pessoal está prestigiando muito a cultura gaúcha. A nossa casa recebe em rede social, em e-mail, produção e colaboração de outras instituições e artistas. Demetro Xavier é um dos que colabora, é daqui na nossa rádio FM Cultura, também está conosco com um quadro no Galpão Nativo. E essa é uma das novidades, né? Essa é uma das novidades, mas são quase 40 anos de produção. E o pessoal, entendendo que durante a semana, num horário nobre, teria também um outro público, que nem sempre pode domingo cedo pela manhã, para nós, os artistas e a comunidade cultural, a comunidade da música, da pesquisa, estão muito felizes com essa notícia. E como é que é para ti, Alton, esse espaço, né? Tu como um representante aí do nativismo, na TV pública, a gente está falando tanto aí nas mudanças, na TVE. Eu já estive aqui na TVE há muito tempo, com um programa chamado Fandango, que passava para vários países. E eu noto que o nosso conteúdo, eu estive agora no Peru, estive ano passado no México e na Espanha, e hoje, como a gente coloca esse conteúdo também no YouTube, as pessoas estão assistindo o programa em várias partes do mundo, porque eles procuram lá, Música Gaúcha, acham um programa bem produzido, com a diversidade de artistas, porque o mais importante é a parte democrática do nosso programa. Pode uma pessoa mostrar um livro, um instrumento, folclore, uma coisa mais popular, ou seja, nós queremos é que o artista do Sul tenha uma janela de acesso e que mostre para o mundo inteiro a arte e a nossa cultura. Alton, muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama e sucesso na nova temporada. Vem daqui a pouco aí, às 21h, às 22h, Galpão Nativo TVE. E nós voltamos amanhã, uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.